O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse, se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Quando Jesus avista Jerusalém, lá daquele monte em frente a Jerusalém, ele chora, porque ele vê os pecados do povo, os pecados passados, mas não somente pelos pecados passados, mas ele chora pelos pecados futuros do povo. Jesus ali estava chegando em Jerusalém, estava próximo da sua paixão. E Jesus já avista não somente o que estava ali, toda a depravação que existia do passado, do presente, mas ele já vê o que vai acontecer na sua paixão, depois da sua paixão e o que acontecerá com aquela cidade e com todo o povo futuramente. Em três momentos, a Bíblia mostra que Jesus chora, né? Lá atrás, um tempo antes desse episódio, quando Lázaro morre, e ele chora pela morte do seu amigo Lázaro. Nesse momento que Jesus chora avistando a cidade de Jerusalém, quando ele chega, e depois, um pouco de tempo depois, lá no jardim do Getsemane, quando ele sua sangue, e ali ele chora, né? O seu coração se entristece quando vê que estamos nos distanciando dele. Jesus vai chorar sempre, quando olha para nós, quando olha para os nossos pecados passados que não confessamos, que estamos arrastando como uma mochila cheia de pecados, não confessados, porque esses pecados estão nos levando ao abismo, à perdição. E ele também chora pelo nosso caminho de distanciamento dele, porque ele sabe o que isto vai levar. Ele chora quando nós abandonamos o seu amor, quando o rejeitamos. Veja, ele não chora, simplesmente porque nós o abandonamos, e ele chora porque nós o traímos. Não, Deus é todo poderoso, é onipotente, ele não precisa de nós. Ele nunca precisou de nós, mas ele quis nos criar por amor. Mas ele chora porque ele vê que nós estamos, pelo caminho que nós estamos traçando de erro, estamos perdendo a felicidade eterna, o amor pleno que ele tem para nos dar eternamente. Ele não chora por ele, por si, porque nós o traímos. Mas ele chora sim, porque nós o ferimos, porque estamos abandonando todo aquele presente que ele tem para nós de eternidade. Quando nós seguimos nosso próprio caminho, e ele sabe que nós estamos caindo no precipício. Porque veja, só cai no precipício quem chega perto da beira do precipício. Eu só vou cair nessa escada aqui, se eu chegar ali perto e me descuidar. Se eu ficar aqui, nunca vou cair lá. Mas nós somos tendenciosos a ir atrás do perigo, ir atrás do pecado, brincar com o pecado. E aí Deus chora, porque ele sabe que nós vamos nos perder. Nossos pecados fazem Jesus chorar. Mas felizmente, meus irmãos, enquanto a vida nossa, ele sempre está nos esperando. Ele sempre vai estar nos esperando à nossa volta. Alguns poderiam pensar, por que o Senhor não obrigou aquele povo de Jerusalém a se arrepender? A se converter? Por que ele não obrigou? Por que ele não usou da sua força, do seu poder onipotente? E fez com que aquele povo se convertesse? Daí nós responderíamos, como a igreja nos responde. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Mas aí nós voltamos um questionamento. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio, sabendo que nós poderíamos nos perder? Por que ele nos deu esse tão chamado livre-arbítrio que ouvimos falar? Se nós poderíamos nos perder tendo esse dom? Veja, para que Deus criasse criaturas racionais, nós seres humanos racionais, Ele tinha que dar o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A capacidade de escolha. A capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Aquilo que é nos oferecido a todo momento. O livre-arbítrio é essa capacidade que Deus nos deu de escolher entre isso ou isso. Lá no Deuteronômio fala, né? A nossa frente está a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. E Deus escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Mas nós tendemos a escolher tudo aquilo que é contrário a Deus. Deus nos deu livre-arbítrio, essa capacidade de escolha. Mas, Deus deu outra coisa, melhor ainda, para que nós usássemos bem esse livre-arbítrio que se chama liberdade. Livre-arbítrio e liberdade não é a mesma coisa. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Liberdade é a capacidade que Deus nos deu, essa graça, de fazer o bom uso do livre-arbítrio. E escolher, não qualquer coisa, mas escolher os bens superiores. E, ainda mais, o bem superior que é Deus. Deus nos deu a liberdade para escolher a Ele de volta. Quando nós escolhemos outras coisas, não somos livres. Quando nós não escolhemos Deus, quando nós não escolhemos os bens superiores, nós estamos sendo escravos e não livres. Por isso, quando os jovens, principalmente os jovens, falam, ah, eu sou livre, eu faço o que bem quero. Não está sendo livre, está sendo escravo. Quando você diz isso, você está confirmando que você é um escravo. Porque a liberdade foi dada por Deus para fazermos bom uso do livre-arbítrio, para escolher a Ele. Somente a Ele e os bens superiores e eternos. Quando Adão e Eva, eles fazem mau uso do livre-arbítrio, eles perdem essa liberdade que Deus deu. E aí, eles perdem a capacidade de escolher a Deus novamente. Eles perdem a capacidade de fazer o bem. Eles se afastam de Deus. E com esse afastamento de Deus, surge o mal. O mal não foi criado por Deus. O mal, como diz Santo Agostinho, e isso que eu estou explicando aqui, é parafraseando Santo Agostinho, que é quem nos bem explicou o livre-arbítrio e a liberdade. Quando nós nos afastamos de Deus, como Adão e Eva fizeram, surge o mal. O mal é a ausência de Deus. É o distanciamento de Deus. É a carência de Deus. Isso é o mal. Diante desse afastamento de Deus, o homem começa a inclinar-se a todo tipo de mal. Por isso, surge essa concupiscência que nós chamamos, essa inclinação que está aqui dentro, que nos inclina a buscar o mal, que nos inclina a todo momento a buscar o precipício, a beira do precipício, a brincar com o mal. É essa capacidade que nós herdamos, má, por causa da escolha má que os nossos primeiros pais fizeram. Veja, Adão e Eva continuaram tendo o livre-arbítrio, mas não a liberdade. Eram escravos. Não conseguiam voltar, voltar-se para Deus por vontade própria. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos da graça que vem do alto. Porque é a graça do alto que restaura o livre-arbítrio e nos devolve a liberdade. O que foi que Cristo veio fazer? Nos libertar do pecado e nos devolver essa graça da boa escolha. De poder escolher a Ele, de poder voltar a escolher os bens superiores e principalmente termos acesso novamente a Ele, a Deus. Se o homem escolher voltar para Deus, ele será novamente livre e encontrará salvação. Porém, se rejeitar continuamente, dia após dia, rejeitar as constantes investidas de Deus a nós, continuaremos escravos do pecado. Nunca livres. E se morrermos nessa situação de escravos, perderemos a eternidade. Jesus chora ao pronunciar a tragédia da destruição de Jerusalém. A perdição do seu povo. Mas veja, Jesus não pronuncia toda essa destruição que vai acontecer com raiva, irado, com sentimento de vingança, falando, ah, vai acontecer a destruição, e bem feito, não. E aí Jesus ali, ao chorar diante de Jerusalém, diante do que Ele já havia que ia acontecer a Jerusalém e o seu povo, Ele chora com o profeta Jeremias. Lá atrás, Jeremias falava, meus olhos se desfazem em lágrimas, dia e noite sem cessar, pela terrível desgraça da capital de meu povo, por sua ferida incurável. Veja o que Jeremias falava lá atrás, profetizando já a destruição de Jerusalém. Meus olhos se desfazem em lágrimas, dia e noite sem cessar, pela desgraça da destruição da capital, Jerusalém, por sua ferida incurável. Meus irmãos, Jesus disse, como sinais dos tempos, dos últimos tempos, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Daqui a pouco, a nossa humanidade vai começar a apodrecer pela morte que o pecado está levando à humanidade. E aí, quando a humanidade estiver, depois dessa ferida incurável, como Jeremias fala, essa ferida incurável que está na nossa humanidade pelo pecado, pela falta de liberdade, pela escravidão do pecado, daqui a pouco, meus irmãos, a humanidade vai começar a apodrecer. E os abutres vão começar a aparecer para comer a carne podre. Aí, lembre-se, Jesus está às portas voltando. Jesus está às portas. Quando vê a humanidade apodrecendo cada vez mais, e é o que nós vemos aí. Como diz o Evangelho de São Lucas no capítulo 18, 8. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Será que nós, quando o Senhor voltar, será que teremos fé suficiente? Lá em Isaías 55, 6. Buscai o Senhor, já que Ele se deixe encontrar. Invocai-o, enquanto Ele está perto de nós. Dias virão em que os inimigos, como diz o Evangelho, Jesus falando. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e os teus filhos. E não deixará em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo que foi visitada. Para todos os lados que Cristo olhava de Jerusalém, Ele tinha motivos para chorar. Eles deveriam ter reconhecido Cristo porque a palavra foi anunciada. pela boca dos profetas. João Batista anunciou a chegada do Messias. Jesus chorou ao ver a corrupção dos líderes religiosos daquela época. Jesus chorou porque via o templo sendo invadido por mercadores. Logo depois, Ele iria entrar no templo com o chicote, tirando todos os mercadores, dizendo, a casa de meu pai, a casa de oração, e não um covil de ladrões e salteadores. E Jesus já ali avistando, já chorava o templo todo em volta de corrupção. Jesus chorou ao ver o futuro da cidade, toda a destruição. Meus irmãos, no ano 70 d.C., Jerusalém foi invadida pelos romanos, por Tito e todo o seu exército. E Jerusalém foi totalmente destruída, totalmente incendiada. O templo que lá foi destruído, o templo de Salomão, que foi reconstruído, Herodes reformou o templo, o templo foi destruído no ano 70 d.C. Jesus já chorava ali, porque sabia de toda a destruição. E não somente o templo foi destruído, a cidade incendiada, mas a maioria da população foi morta, e outros foram escravos, foram sendo jogados para outras cidades romanas ali, sendo escravizados. Tudo isso aconteceu, porque o povo não reconheceu o grande amor de Deus. Deus oferecendo o seu amor. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, como diz João. Como diz Lucas, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Rejeitaram a Deus. Meus irmãos, diante desse texto, vejamos o quanto Deus nos ama, e se ocupa de nós, e chora pelos nossos pecados, pelo nosso afastamento dEle. Jesus chora, porque sabe que o inimigo está sitiando. Como Jesus viu que o inimigo estava, ia sitiar a cidade de Jerusalém, e um dia destruiria, Ele chora, porque o inimigo nos rodeia. E o inimigo faz trincheiras ao nosso redor. Quando Tito e todo o seu exército, invadiu Jerusalém no ano 70, eles fizeram trincheiras ao redor de Jerusalém, e ficaram ali tempos. para que o povo dentro das muralhas de Jerusalém, começasse a sentir fome e sede, porque não podia sair, porque o exército estava ao redor. E quando o povo enfraqueceu ali dentro, aí Ele invadiu e destruiu. O inimigo faz isso conosco. Ele nos envolve com o pecado, vai nos envolvendo dia após dia sem nenhuma pressa. O inimigo não tem pressa. Sorrateiramente, Ele vai nos entrincheirando, e quando nós já estamos carentes da sede e fome de Deus, e não buscamos a Deus e buscamos saciar a sede e a fome em outras coisas, porque estamos cegos, surdos, carentes de Deus, afastados de Deus, não enxergamos a Deus, aí o inimigo invade, e aí o inimigo destrói e faz o que quer. Jerusalém sou eu hoje. Jerusalém é você hoje. Jesus, diante da nossa vida, Ele fica olhando e chorando, porque sabe do futuro se nós continuarmos afastados dEle. Jesus chora por esta geração que, como eu disse, está apodrecendo. Jerusalém, Jerusalém, como gostaria que visses as tuas oportunidades, mas tu queres continuar de olhos fechados. Como queria que abrisses os olhos, mas tu preferes fechar os olhos ao amor de Deus. Como quis juntar os teus filhos com uma galinha junto aos pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste, Jerusalém. Ó Jerusalém, arrepende-te enquanto há tempo. Aceita a misericórdia de Deus enquanto há tempo. Meus irmãos, choremos pelos nossos pecados, para que Deus não chore pela nossa destruição. Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade para que nós busquemos a Ele. Mas se nós não buscamos, Ele vai apenas chorar, porque Ele não pode invadir. Quem invade é o inimigo, quem saqueia é o inimigo. Deus, Ele espera a nossa volta. Em Efésios 5,14 para terminar, desperta, tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos, e Cristo te iluminará. Ó Jerusalém, não aquela que já foi destruída, foi reconstruída, foi destruída e reconstruída várias vezes, está lá. Mas, o Senhor fala hoje para Jerusalém que sou eu e você. Desperta, tu que dormes. Ó Jerusalém, ó Padre Edilberto, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Meus irmãos e minhas irmãs, feche os teus olhos e eu peço nesse momento a Deus a graça de abrir os nossos olhos, para que possamos ver o amor de Deus e ver o Cristo chorando por nós, para que os nossos ouvidos sejam abertos para escutar o Cristo nos pedindo volta, desperta, busca Ele enquanto Ele está sendo achado, Ele está perto. Ó Espírito Santo, dai-nos a graça de enxergarmos, de escutarmos a Deus e voltarmos a Ele e permanecermos nele e aí podem vir quem for. O inimigo nos entricheirá, nunca nos destruirá, se tivermos a liberdade que já nos foi dada por Ele, a liberdade que é nos dada quando estamos nele. Quando não estamos, somos escravos e tendenciosos à perdição, mas nós somos predestinados à salvação e assim que Deus nos quer, perto dEle para sermos salvos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.